Sr. Presidente, esse projeto de lei é um projeto muito simples. Inclui um artigo na Lei 8.666 de licitações para impedir que a maquiagem e o colunio familiar fraude licitações. O exemplo mais forte que nós temos, inclusive, aqui no Senado Federal, é o setor de terceirização. Nós temos um conjunto de empresas que mergulham no preço, que não conseguem pagar as obrigações trabalhistas, que não conseguem honrar o contrato e, em seguida, para fazer a mesma concorrência, cria uma outra empresa em nome do filho, da filha, do irmão, da irmã e essa empresa concorre na licitação. E, às vezes, eles montam essa estrutura para concorrer entre si e, previamente, já definem que aquela licitação é para esse membro da família. Aqui no Senado Federal, nós temos um conjunto de projetos, de decisões já arquivadas sobre isso, tentando evitar essa prática. Estive no Ministério da Previdência Social. Ali também presenciei várias situações em que um grupo familiar cria quatro, cinco empresas, concorre entre si para designar a uma determinada empresa para ganhar a licitação. E, ao não pagar esses direitos trabalhistas, na licitação seguinte, eles formam outro grupo e concorrem entre si. É exatamente isso que se pretende aqui coibir. É por isso que vai até o terceiro grau. É evidentemente que, com o novo processo de terceirização, essa prática que hoje já é generalizada, a tendência é crescer muito mais. Como todos nós estamos empenhados em criar filtros para dificultar essas fraudes, é que o senador Beto Costa apresentou esse projeto de lei. Muito obrigado, senador Zé Penteu. Coloco em discussão a matéria. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós vamos votar. Então, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto. Trata-se de matéria terminativa à votação nominal. Nós vamos votar primeiro o projeto. Votaremos primeiro o projeto na forma que está apresentado o relatório. Depois, caso o projeto... Quem vota sim, vota com o relator. Quem vota não, vota contra, para depois nós vermos o voto separado. Então, quem vota sim, vota com o relator. Com o projeto como está. Quem vota não, vota contra. PT encaminha o voto sim. Eu pedi à secretaria verificar ali. Só o dele que deve estar estragado. Pode ser que o dele está com algum problema. Pediria para verificar, por gentil do técnico, o computador do senador Randolfo, se está com algum problema. Esse voto é outro. Indagam-se todos os senhores e senhores andadores que já votaram. O senador Magro está votando? Estamos aguardando, Vossa Excelência. Pronto, votou o senador Magro Malta. Todos votaram. Eu peço à secretaria a gentileza de abrir o placar. Declarando encerrada a votação. Sim, nove votos. Não, sete votos. Aprovado o projeto. A matéria será encaminhada à mesa para as providências cabíveis.